Fiz uma grande partida, Vilani, foi decisivo e ajudou demais o time a vencer com os dois gols que marcou. A expectativa sobre ele sempre é muito alta e hoje ele não decepcionou. Mohamed Salah. E o time vem descendo para o ataque. O time vem descendo para o ataque. Gol! De um jogo que promete não... Messi recebe. Messi! Gol! O árbitro marca escanteio, jogo empatado, chance boa. Gol! De cabeça! Gol! Tem espaço, pode vir o contra-ataque. É só fazer Gol vazio, vai fazer Gol Neymar com ela Fula E olha o gol Gol